Música Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Manda chuva de bênção sobre mim Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Manda chuva de bênção sobre mim Faz chover, faz chover Abre as portas do céu Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Manda chuva de bênção sobre mim Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Manda chuva de bênção sobre mim Faz chover Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Abre as portas do céu